Olá, tudo bom? Bom dia. Meu nome é Ana Luíza, eu sou desenvolvedora de software na Quanto e cientista da computação pela PUC. Algumas pessoas me conhecem do Twitter, arroba Analu. Quem não conhece a Quanto, entre no nosso sitezinho, contacanto.com.br. Temos vagas. Se alguém aqui for desenvolvedor mobile ou React Native com experiência em GraphQL, vê inbox depois. Eu sou organizadora também do JS Ladies e do Lambda.io. Quem tiver interesse, no dia 25 agora, eu e o Ian vamos organizar um evento de Clojure e ClojureScript no Garoa Hacker Clube. Alguém está participando do Hacktoberfest? Então, para quem não sabe, o Hacktoberfest é um evento para incentivar o open source do GitHub, que você manda, acho que, quatro pull requests. Eles te dão a camiseta e os stickers. O quê? Cinco pull requests e os stickers. E no JS Ladies a gente vai fazer um evento que é para ajudar o pessoal a fazer esses cinco PRs. Gente que está começando, quem tiver interesse também, ainda não tem um evento, mas se liguem ali nos meetups. Hoje eu vou falar sobre navegadores por debaixo dos panos. Para quem me conhece, sabe que eu falo que eu sou full stack, mas todo full stack, na verdade, é um back-end, eu fui um t-end enrustido. E, no caso, eu sou um back-end, então, hoje eu estou de gaiata aqui. Então, o que eu quero falar é um pouco mais sobre a estrutura high-level do navegador, um pouco sobre como funciona o fluxo de renderização de páginas web, e algumas otimizações de critical render path, que é algo que eu vou explicar logo menos. Enfim, qual que é a função do navegador básica? A ideia do navegador é eu entrar num site, ele pegar o conteúdo dele e renderizar de acordo com as especificações que ele tem, no caso da W3C, apesar de que nenhum navegador segue estritamente a W3C, e você vê isso numa janelinha funcional. Assim, a gente consegue fazer websites do futuro com facilidade. Os principais componentes do navegador, eu vou explicar um pouco melhor cada um deles depois, só para passar assim por cima. O primeiro é o User Interface, que é a forma como a gente, como usuário, vai usar o navegador. Então, são os botõezinhos de ir e voltar, etc. Ele tem o Browser Engine e a Rendering Engine. O Browser Engine faz o intermédio entre a interface e o Rendering, que tem a função de renderizar as coisas no meu navegador. Além disso, tem a parte de networking, de infraestrutura do navegador, tem o interpretador JavaScript, e um UI Backend, que eu também vou falar logo menos. Enfim, o que é a User Interface em primeiro lugar? Ela é os nossos botõezinhos, address bar, bookmarks, e todas essas coisas que o navegador precisa ter para ser usável. Então, se você for ver, todos os navegadores são muito, muito parecidos, não por uma padronização, mas sim porque há muitos anos eles estão se copiando e estudando UX e UI, então, todos são meio que idênticos em questão de interface. A Browser Engine é a que faz a interface, também entra a renderização, e também é responsável pela persistência de dados. Até pouco tempo atrás, isso se referia apenas a cookies, mas agora a gente também tem local storage, cache, muitas outras coisas. Além disso, ele também é responsável por ter as APIs como WebSocket, WebWorkers, WebGL, que são importantes para o nosso site. A rendering engine é o que eu vou abordar um pouco mais, sobre o processo inteiro de renderização dela. Cada navegador, ele interpreta, na verdade, as coisas de forma diferente, porque ele tem render engines diferentes. No caso do Opera, a gente tem o Presto, do Mozilla, o Geekku, o WebKit, do Chrome e do Safari, o Trident para o Edge. Então, cada um tem suas otimizações e suas vantagens, mas o principal flow é meio que praticamente o mesmo. Então, como que funciona? Supondo que eu quero entrar no meu sitezinho, então, eu digito lá no address bar meu sitezinho e meto enter. Agora vem a parte de infraestrutura do navegador. Ele tem a função de parciar esse URL, pegar o protocolo e o domínio, ele vai fazer uma chamada DNS que vai pegar esse URL, vai transformar, ele vai ver qual é o IPzinho dele, abre uma conexãozinha para esse IP, enviar as requisições HTTP para ele. Então, o meu serverzinho vai responder com o conteúdo, 200 OKs de HTML, CSS, MP3, ou whatever que for ser baixado. Esse conteúdo é requisitado, é carregado em pequenos chunks, de acho que 8 Kbytes, é bem aos poucos que ele vai pegando esses chunks de conteúdo. E na aba de network do navegador, você consegue ver bem claramente tudo que ele está baixando, e se ele foi baixado ou não, que tem um 404 ali. E o waterfall é a parte mais importante, mais ou menos, quando você vai ver a parte de performance sobre isso. Então, a primeira requisiçãozinha ali é o momento em que ele vai bater na minha URL, vai ver todo esse conteúdo. E aqui, se você for ver, na waterfall, que no caso é a timeline das coisas acontecendo, você vê que tem um momento em que ele manda várias coisas quase no mesmo tempo. É porque cada navegador consegue fazer requisições paralelas dessas coisas. No caso do Chrome, são 7, você vê que são 7 ali, mas cada um tem seu máximo, enfim. Mas, enfim, como que eu chego e todo esse conteúdo vira umas páginas bonitinhas do navegador? Como que eu faço isso acontecer? Então, vamos ao fluxo de renderização. No meu exemplinho, eu tenho um HTML, um CSS bem basiquinhos. No caso, eu tenho um Olá, que é um H1, uma imagenzinha de um cachorro e uma regue CSS de H1 para pintar de vermelho. Então, na verdade, quando ele baixa esse conteúdo, o navegador baixa esse conteúdo do meu server, ele ainda está em bytes. O primeiro passo da renderização é pegar esses bytes e se transformar em caráteres legíveis em algum formato que esteja definido, no caso, o TF8. Então, agora vem a parte que ele vai fazer o parser, que é a construção da árvore de renderização. Em que ele vai pegar todos esses caráteres e transformar em uma árvore. Parser significa traduzir uma estrutura para que o código continue a usar. O resultado é uma árvore de nós que representa estrutura de documentos. Parece meio difícil, mas, por exemplo, quando a gente vai parciar um JSON, o que ele está fazendo? Ele está pegando um string, no caso, que é o que representa o JSON, e o que ele faz é transformar em uma árvore de objetos. Então, isso é parciar, transformar em uma árvore de nós. Então, para isso, ele tem uma gramática própria. Seja em qualquer linguagem de programação que você vai fazer em HTML ou CSS, você tem regras de síntaxe que o documento deve seguir de acordo com essa linguagem. E toda linguagem tem uma gramática determinística sobre isso. O que torna uma linguagem de programação, uma linguagem context-free, é o fato de que ela pode ser parciada. Por exemplo, o português você não pode parciar. Então, o primeiro passo da renderização, a engine começa a parciar o HTML e conversar nesses nós. E esses nós se tornam a content-tree, que em breve será renderizada. O parcer tem duas partes, ele é separado em duas partes de dois processos. O primeiro é a análise léxica e o segundo é a análise sintática. Isso não é exclusivo de navegadores ou de parses específicos em compiladores ou qualquer coisa. Geralmente é esse o processo de parse. então ele vai pegar esses caráteres que eram antigamente bytes puros e vai fazer o processo de tokenização desses elementos. Em seguida, ele vai construir a árvore e vai depois se transformar no DOM, mas no caso com um O só. só para explicar mais ou menos qual é a função da análise léxica e análise sintática, a análise léxica vê se o vocabulário do que eu estou falando faz sentido. Então, por exemplo, supondo num exemplo em português, eu tenho oi e eu tenho oi. Oi é uma gramática válida no português, faz sentido oi. Agora, isso não faz sentido. Então, a análise léxica já vai falar se você escrever no português, no caso, se tivesse um computador de português, ele na hora já vai falar ok, isso não existe. Erro de síntaxe. E na análise sintática, ele vê se faz sentido. Então, por exemplo, oi, tudo bom? Agora, se eu ponho uma interrogação é válido, faz sentido. Agora, se eu ponho uma interrogação na frente, no caso, ele não faz sentido você pôr uma interrogação no início da frase. Então, ok, não faz sentido essa sintática. Então, como funciona a análise léxica no navegador? Ele vai pegar essas regras de gramática e quebrar esse código em tokens internamente que definem as propriedades e regras. Então, por exemplo, no português, eu falo eu vou no intercom. O eu é um teu nome, o vou é um verbo, o no é uma contratação. Eu não sei se está certo porque eu não sei português, eu chutei do que eu lembro no ensino médio. Eu acho que eu só sei JavaScript. Então, dentro do HTML eu também tenho início de tag, fim de tag, nome de atributo, valor de atributo. Então, no caso, tokenizar seria eu definir assim, ok, isso é uma abertura de tag body. Ok, isso é um texto. Então, ok, faz sentido. Então, essa é a diferença entre o português e uma linguagem de marcação, programação. Eu posso parciar esse conteúdo. Então, por exemplo, no meu exemplo que eu dei anteriormente, eu tenho um H1 e uma imagem em HTML. Então, na hora que eu vou tokenizar isso, eu coloco, ok, H1 é uma tag, O é um caráter, L é também. Ah, tem que estar fechando. Mas nessa parte, ele ainda não avalia se isso faz sentido depois que ele vê isso. Então, por exemplo, se eu escrever HTML, ok, isso não existe. Se eu colocar spam color, estou filmando de madrugada, ok, não faz sentido. Então, é nessa hora que o analisador, na hora que ele vai fazer o parse, ele vê, ok, isso não faz sentido. Agora, no caso do JavaScript, do console, ele ainda vai quebrar e falar, ok, isso tem um erro de síntaxe. Agora, no HTML ou CSS, ele só quebra e não te avisa nada, porque ele é tolerante a esse tipo de falha de síntaxe. Então, você vai ver a sua paginazinha quebrada e não vai saber o porquê. Porque ela é tolerante a isso, o parse do navegador. Esses tokens são enviados para um construtor de árvore que conhece e monta. E é nesse momento que ele vê, por exemplo, que ele tem uma abertura de tag e tem uma fechadura de tag na análise sintática, que é responsável por construir uma árvore que analisa a estrutura e vê se faz sentido com as regras sintáticas. Então, nesse momento, ele monta aqui, ok, tem um HTML, dentro dele tem um body, tem um head, dentro do body tem uma imagem, tem um headerzinho com um texto olá. Se, no caso, tivesse mais divs ou mais imagens, ficaria mais ou menos assim minha árvorezinha. Só coloco mais divs e vai criando essa árvore a partir do conteúdo que eu tenho. O resultado final desse processo é o que a gente chama de DOM, da nossa página simples. E ela é usada para o navegador fazer todos os demais processamentos da página. Por agora, ele só organizou as coisas. Ele ainda nem começou a renderizar nada. Então, como foi o processo até agora para criar DOM? Pegou os bytes, transformou em caráter, tokenizou, construiu a árvore e, ok, virou DOM. O ponto é, não é só HTML que ele vai renderizar. Em algum momento dessa DOM, ele vai ver que tem um style CSS no nosso head. E, assim como o HTML, ele também precisa fazer um CSS Object Model, da mesma forma com o HTML, que é o CSSson. No WebKit, quem é responsável por isso é o Flex e o Bizon, que são os Parcer Generators, para parciar essas gramáticas de CSS. E, nesse caso, ele vai separar entre seletores e a declaração dessas regras de CSS. Então, por exemplo, se eu tenho uma regrinha simples, tipo H1 ou cor vermelha. Ele monta uma arvorezinha, que é, ok, eu tenho um style, eu tenho regras, o seletor é H1 e a declaração é cor e vermelho, que é a cor que tem que ser vermelha. Então, nesse momento, por que é importante o CSS montar essa árvore? no momento que ele vai calcular os estilos da página, ele começa de cima para baixo. Então, primeiro, ele pega o body, ok, tudo no body tem font size e tal, então, ele aplica em tudo. Aí, depois, ele vai indo para as regras mais específicas e colocando as regrinhas que a gente pediu, sobrepondo, às vezes, umas nas outras. Então, vai refinando aos poucos. Então, é por isso que precisa mesmo dessa arvorezinha. Então, até agora, tudo bem. A gente já fez a nossa CSS DOM, mas falta um detalhe que é o JavaScript, que navegador tem JavaScript. Então, ok, o nosso HTML virou DOM, CSS virou CSS DOM, e com eles juntos, a gente consegue fazer uma árvore de renderização, no momento que eles juntam os dois. Então, a ideia agora é fazer um attachment de um no outro. Então, para isso, existe um negócio no navegador chamado records, que ele não só vê a parte, ele vê quanto tempo ele demorou para parciar o seu HTML específico, e quanto tempo ele demorou para parciar esse CSS. E, nesse momento, ele cria uma render tree. Então, a render tree, ele junta os dois, ele olha, ok, esse elemento tem que ter trás regras, esse elemento tem que ter trás regras, ele faz a junção das duas árvores. Agora, vem a parte de layout. O layout é o processo recursivo, que ele vai começar da raiz da nossa árvorezinha e continuar recursivamente por toda a hierarquia do HTML, computando toda a informação geométrica, ou seja, onde cada coisa deve ficar, onde ela vai ficar na tela, as coordenadas dela. por exemplo, na minha render tree, que eu gerei com o meu exemplinho, ele vai falar, ok, o HTML, que é a raiz, ele tem posição zero, porque ele é em posição zero, e a dimensão dele é viewport, ou seja, a tela inteira. Ah, não, a imagem, ela vai ficar em tal lugar, tal posição, e vai ter dimensão de bloco e de bloco. Isso ele vai calculando a partir do tamanho do device e vai vendo essas coisinhas. E aí vem a parte do UI back-end, que é pintar, porque até agora não tem nada na nossa tela. Ela tem, ela atravessa cada elemento e vai pintando de acordo com as especificações de cada navegador. Cada navegador tem uma interface específica um para o outro, é diferente um input de um navegador para o outro. Então, essa é a ideia, e agora a gente tem o nosso exemplinho prático renderizado no navegador, que é o olá vermelho e uma foto de um cachorro. Enfim, show. Mas, agora vem a parte do JavaScript. Dentro do navegador, você tem um interpretador JavaScript. No caso do Mozilla, é o Spider Monkey, e no Chrome é o famigerado do V8. O JavaScript, ele pode, a qualquer momento, que vai modificar essa DOM ou CSS DOM. Eu posso até nem botar nada no meu HTML, só fazer um JavaScript zero que cria tudo. E, quando o analisador do HTML encontrar uma tag script no meio desse rolê todo, ela vai ter que parar a construção de toda DOM e só retornar quando concluir a execução desse script. Então, isso é meio problemático, dependendo se você tem um JavaScript de 500 mil páginas, de 500 mil linhas, e aí ele para toda a renderização do meu HTML e CSS para executar esse JavaScript, isso pode ser problemático. Então, para melhorar a experiência do usuário, a engine de renderização vai tentar mostrar o conteúdo assim que possível. Então, ele vai tentando fazer isso com outros HTMLs. Mas, mesmo assim, você fica blocado. Enfim, por que tudo isso importa? Eu falei um monte de coisa, por que isso importa? Agora, chegamos na parte de Critical Render Path. O que é Critical Render Path? É toda essa série de eventos que a gente teve que passar envolvendo baixar o resource, o script, processar, renderizar, até ter o primeiro pixel na tela. Se uma página HTML tem algum script muito bloqueante, um CSS muito louco, um JavaScript muito pesado, o tempo para você receber o primeiro byte e aparecer o primeiro pixel na tela vai ser bem atrasado. Então, por exemplo, se eu tenho mil coisas, no caso de baixo, é um site que não é otimizado, o Critical Render Path. ele só fica bloqueado até eventualmente aparecer tudo na tela do usuário depois de um segundo e meio. No caso de um site otimizado, você vai exibindo, por exemplo, sei lá, o Loren Y, você não precisa de muita coisa para pôr um Loren Y na tela. Então, por que não ir priorizando isso, depois ir aparecendo as imagens, aparecendo outras coisas? Ah, mas Ana, é só um segundo, né? Então, mas isso é muito problemático. Por exemplo, na Amazon, um segundo para eles é 1,6 bilhões de vendas. Então, se você está mexendo com uma coisa grande, às vezes um segundo é o suficiente para o seu usuário abrir outra página e desistir e mear. Isso, no caso, é na Europa. No Brasil, a gente deve ter uma tolerância um pouco maior que um segundo, mas não justifica. mas a primeira visualização da página é crítica para a experiência do usuário. Se você demora muito para carregar, você já abre outra aba, já faz outra coisa. Então, tentar otimizar cada passo desse render acelera todo o processo de renderização para aparecer na frente do usuário as coisas. Então, isso é um exemplo de um site não otimizado. se você for ver, o render start é quando ele começa a renderização. Então, você vê que ele demorou 3.7 segundos para aparecer alguma coisa na tela. Então, demorou tanto tempo, teve tantas coisas bloqueantes, que ele só começou a realmente dar load nas coisas lá pelos dois segundos. Então, isso aí é um site com priorização dessas coisas. Então, você vê que está muito mais disperso, ele já começa colocando algumas coisinhas na tela já em menos de um segundo, depois ele vai colocando as coisas mais pesadas sem problemas, sem atrapalhar a experiência do usuário. Então, e aí, vamos otimizar? A primeira parte é definir prioridades do que a gente está fazendo. otimizando a ordem de cada recurso crítico, que é o que você mais precisa ou não, e fazendo lazy loading, ou seja, você põe uma coisa para renderizar depois da outra, você pode minimizar esse tempo total de Critical Render Path. Então, eu vou dar só alguns exemplinhos, tem muito mais coisas para a otimização das coisas, mas, por exemplo, digamos que você tenha um arquivo JavaScript, um script, e esse script é bloqueante na renderização do navegador, porque ele espera que esse recurso esteja retornado para continuar. Então, um método é você usar o async defer, no caso, você põe o async depois do script, o async, ele indica que o asset não é bloqueante, então, ele deve ser executado de forma assíncrona. E você vai, por exemplo, eu tenho um script muito pequenininho que vai só pôr uma data. Eu tenho uma coisa que é muito prioritária, eu preciso realmente dela aparecendo primeiro na minha tela. Aí você põe o async. O defer, ele é só, ele é o oposto, é o que você quer que seja executado depois de toda a donça parcial, ok, agora executa esse JavaScript aí. Então, mas não só o JavaScript, o HTML e o CSS também são recursos bloqueantes. Então, não existe renderização sem que ambos tenham a sua arvorezinha já pronta. Então, o meio disso é o Media CSS também, supondo que eu tenha um Style CSS no meu header lá, nesse modo, sem nada, cruzão, ele bloqueia a renderização do navegador até que acabe toda a CSS DOM. E, por exemplo, sei lá, esse CSS, ele é, uma coisa que é para eu mexer com o mobile, alguma coisa só de coisas mobile e eu estou no navegador. Tipo, por que eu preciso bloquear as coisas com isso? Então, com o Media eu consigo colocar regras, assim, ok, se eu estou em tal orientação, se eu estou com tal regras, esse dispositivo pode bloquear a renderização ou não. Se eu colocar um all, no caso, ele mantém o default aqui mesmo, mas eu posso colocar regras assim como posso colocar o print, que no caso é literalmente falar, ok, não é para, ignora isso, põe em último caso esse CSS, que é o print. tem o preload e o prefetch. No caso, sei lá, eu estou baixando uma fonte, eu acho que é um bom caso para isso, uma fonte. O preload, ele força o navegador a priorizar esse recurso que não deve ser bloqueado, tipo, pô, eu preciso muito que essa fonte exista, então preload, carrega. Agora, o prefetch, ele fala, meu, eu vou usar muito isso, mas você não precisa carregar isso agora, pode ficar tranquilo, então, aí você põe o prefetch. Outra coisa, uma coisa que ajuda muito no critical render path é o initial payload. Então, se eu minimizar o tamanho dos bytes, dos resources que eu, críticos que eu tenho, eu posso reduzir todo esse overhead de renderização. Então, um exemplo, por exemplo, é imagens, eu não vou falar muito sobre, mas imagens são pesadas, existem muitas técnicas de otimização de imagens para reduzir esse load na página, você pode comprimir, você pode mudar a escala dela, em alguns casos você pode usar CSS sprites, se você puder usar animações CSS para as coisas, ou até usar efeitos como sombras ou gradientes para evitar imagens, é algo que, com certeza, vai pesar menos na hora de carregar a sua página. Outra coisa também é diminuir o tamanho do código das suas bibliotecas, então, deixar elas mais light. Então, por exemplo, eu tenho react, por que não usar o preact, que é 3, acho que é 3 cabais, por que eu estou usando randa em mil coisas, por que não usar o randa, por que não usar o low dash, que é a versão do underscore low dash mais leve, esse tipo de coisa ajuda na hora da renderização e também pode diminuir o tamanho dos pacotes a serem carregados. Então, o nosso parceirinho sempre será o Webpack, para quem não conhece o Webpack, ele literalmente pega todo o nosso projetinho com vários arquivinhos JavaScript, etc., e ele torna um arquivinho só. No caso, o arquivinho maior é o NodeModules, isso ali, aí ele transforma em um arquivinho só. Isso é bom por quê? Ele minimiza muito, ele minimiza todo esse código, ele deixa ilegível, então, isso torna o código muito menor e diminui o payload, mas, se não for otimizado, ele também pode ser problemático, porque é um arquivo só com mil coisas. Então, um problema, por exemplo, eu tenho muitos arquivos no meu NodeModules que eu tenho muita duplicação de código, porque eu preciso muito, sei lá, de uma biblioteca específica, tipo o Lodash. Então, esse negócio, Split Chunks Plugin, ele é do Webpack, eu estou falando só de uma coisa que ele faz, mas tem muitas outras coisas que ele faz de lazy loading, e outras coisas que podem ajudar no Critical Render Path, mas esse eu acho massa, que é, que literalmente você separa o que é o código da sua aplicação e o que é utilitário. Então, sei lá, eu uso o Handa em todo o meu código, eu uso o Lodash em todo o meu código, eu prefiro o Handa, mas eu uso o Handa, e eu estou usando em muitas coisas. Então, o que eu posso fazer é listar essa biblioteca como vendor nesse Split Chunks, e o que ele faz é que é um arquivo individual que o browser consegue cachear, então, na hora que eu for usar isso novamente, ele já está salvo, essa bibliotequinha, eu não vou precisar ficar carregando ela toda hora, isso acaba sendo uma mão na roda. Outra coisa para lidar com o código JavaScript bloqueante é Code Splitting e Lazy Load. Code Splitting, para quem não conhece, ele permite com que você divide o seu código em pequenos bundles que podem ser carregados sob demanda ou em paralelo. Com isso, você consegue ter bundles menores e controle de prioridade dos seus recursos. Então, o exemplo mais default disso é, por exemplo, eu tenho um site que tem um home, tem um about, tem um contact. No momento que eu entro na página inicial de home, eu preciso ter tudo do about, do contact? Eu não preciso por agora. Então, a ideia de Code Splitting é basicamente você, ok, só sob demanda eu vou importar aquilo, só sob demanda eu vou importar essa parte do contact. Então, isso acaba ajudando bastante porque você vai carregar na hora que você abrir. Dependendo de cada framework, você tem formas diferentes de você fazer isso, é bom dar uma olhada. outra coisa é o Ensure, que é o Dynamic Import, que é a ideia de você pegar um import e poder fazer lazy load dele. Então, eu quero só carregar esse import sob demanda. Isso ainda não tem no JavaScript, mas está em stage 3, ou seja, em breve estará no JavaScript. Mas, por agora, a gente tem um pluginzinho no Bubble que pode nos auxiliar a mexer com essas coisas por agora. eu espero que vocês tenham gostado. Alguns linkzinhos no Web Developers Google. Você tem um... Ah, é enorme. Você tem um monte de coisas sobre Critical Render Path, sobre performance. Eu recomendo dar uma olhadinha. Tem uma palestra chamada How Browsers Work Internally, da Thalia e Garcia. É muito bom. Ela, tipo, é uma programadora Java, ela pegou e baixou e começou a ver o source code dos navegadores e ver como que funcionava. E embaixo tem o artigo que ela fez explicando tudo o que acontece por debaixo dos panos dos navegadores modernos. Enfim, obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. 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 Tchau.